Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, disse Jesus. Como viver este evangelho no dia de hoje? Entrando numa igreja, alguém perguntou a Jesus, Por que quisestes ficar na terra, em todos os pontos, na docíssima Eucaristia, e não encontraste o modo, tu que és Deus, de deixar também Maria, a mãe de todos nós peregrinos? No silêncio parecia ouvir a resposta, não a deixei, porque quero revê-la em ti. Abra teus braços e coração de mãe à humanidade, que como outrora tem sede de seu Deus e de sua mãe. Canta as ladainhas e procura espelhar-te nelas. Música Legenda Adriana Zanotto